Nos episódios anteriores de Venom Ah, você! Tudo bem? Oi, tudo sim Você deve ser o Eddie Brock, não é? Isso, isso. Eu vim fazer a entrevista com você Moça! Tá tudo desanguentada? Moça! Você tá bem? Tá me escutando? Alguém me ajuda? Ai, por favor Sua roupa tá rasgada, moço Moço, você Tá tudo bem? Calma, 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 eu vou te ajudar Ai, consegui, consegui te ajudar Calma, moço, tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem Não! Abra a porta! Hã? Quem tá batendo na porta? De novo vocês, cara, não é possível Parado aí Eu vou cuidar disso sozinho Doutor Alex, que bom que você chegou Vem até aqui Eu estava esperando você aqui por cinco horas Me... 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 Desculpa, senhor Eu tive uns problemas pessoais pra resolver Claro, claro, eu entendo Todos nós temos problemas pessoais, não é mesmo? Mas se eu preciso que me diga Quem era esse problema pessoal? Eu não posso dizer Com tantas pessoas morrendo aqui por um bem maior E você estava longe do laboratório Essa pessoa provavelmente precisa de ajuda E... Eu... Não Nós podemos ajudá-la Alex! Prometo a você que a partir de agora faremos tudo diferente Você confia em mim? Gui... Brock Gui Brock? Você já foi o melhor Pode abrir Não, não, não Por favor, não! Não, não, não Não, não, não O cagão Se você me atrapalhar Nós vamos morrer rapidinho Gui, cadê o bicho? Pegue o Sibionti agora Ai, caraca, caraca, vião O que que é que eu... Gui, eu estou te ajudando A ser uma pessoa melhor Alguém mais forte Com força O que você está fazendo eu lutar com gente armada? Você está ficando louco Mas você Não é capaz É superior Toma Beleza E agora Você É o último Toma Ai, caraca, foi mal Foi mal pelos seus amigos O que que você está fazendo? O que que é isso? O que que é você? Não é isso É que... Ai, caraca Maravilha Agora vamos arrancar as cabeças deles E espilhar no canto Por que que você quer fazer isso? Uma pilha de corpos Uma pilha de cabeças Não, 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 não Não preciso sair daqui Você não vai fazer isso não Vai matar a gente não Ai, caraca, viu? Ai, tem um ali Pela janela Não, não, não Vamos parar com esse negócio de janela Não, não, não Mais uma vez não Vamos seus inúteis Pegue um carro e vão atrás dele Eles já vão nos alcançar Dirige como a senhora Dirige como a senhora Nada, isso não vamos nos alcançar assim não Tá achando que tá ficando louco? Eu te... É, acho que não nos alcançaram Deixa comigo Você tá ficando louco Meu Deus do céu Você vai me matar Tem dois carros ali na frente Que? Só eu Meu Deus do céu Viu? Isso não vai dar certo, tá? Isso não vai nada dar certo Eles alcançaram já Mais fácil Toma essa Meu Deus do céu Você bateu na traseira de um carro Você tá louco? Ok, o outro é mais pra frente O outro também Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus do céu Que negócio é isso? Ih, eu tô visitando A de ser uma pessoa melhor Meu Deus do céu Você é um parasita Você tá querendo me matar, é? Calma Parasita Daqui cinco quadros Vou dar de cara Na parede E você fazia o que é um parasita Calma, calma, calma Foi mal pelo parasita É... Que tal se eu te chamar de... Tumor cerebral? Pelo menos? Melhorou? Cala a boca Seu inútil Meu Deus do céu Ai, caraca Meu Deus do céu Você acelerou mais Eu tô sendo louco Eu acho que tem mais carro É muito mais fácil Quando eu e você Se junta E eu fico no controle Ah, fica no controle Do Need for Speed, né? Se você falar Mais alguma coisa Minuto Meu Deus do céu Caraca Peguei ele Ótimo Traga ele pra mim Você está empurriando demais a minha paciência Óleos Pulmões Pâncreas Tantas delícias Então, o poder... Deixa ele em paz Não 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 Ah 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 Essa sirene Essa Meu Deus Minhas pernas estavam quebradas E agora Tão boas Não faz o menor sentido O que está acontecendo Ai, caraca Não sei Eu não sei Eu não sei Esse negócio dentro de mim Ai Quem que é você, afinal? Eu Sou o Venom E você É meu Você arrancou a cabeça daquele homem Me deu fome Presta atenção aqui Não foram vocês que nos encontraram Nós que encontramos você Você Não é nada mais que um veículo Ai Meu Deus Como assim? Mas vocês querem ir pra onde? A gente Precisa do foguete de Carlton Drake Você se lembra? Carlton Drake? Da... Da... Das indústrias... Das indústrias Life? Como é que você sabe disso? Eu sei de tudo Sabe? Sei tudo Sobre você Como? Eu estou na sua cabeça Você é um Puntank Ai meu Deus E você vai devorar mais alguém? Quem sabe? Ai meu Deus É por isso Que estamos aqui Colabore E pode ser que você Sobreviva Hippie car Who My car Surf No E Viva 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 Us